Fala, combatente! Aqui é o Tenente Thiago Henrique. Nesse vídeo eu vou te dar 10 dicas muito importantes para que você comece do zero a se preparar para qualquer concurso militar. AES, SPSEX, EPICA. Então eu dei uma analisada aqui, lembrei do que eu fiz lá quando eu estava me preparando para o concurso da SPSEX e eu vou te dar aqui essas 10 dicas super importantes. Então, antes da gente ir aqui para a primeira dica, eu já quero te lembrar a me seguir lá no Telegram, participar do meu canal no Telegram, o link está aqui na descrição. Beleza? Já vai curtindo o vídeo e vamos direto aqui para a nossa primeira dica, que é traçar uma estratégia correta. Como assim? Quando a gente fala de concursos militares, a estratégia correta normalmente está relacionada à sua idade. Muita gente diz assim, ah, mas eu só gosto do Exército, então eu só vou fazer concurso do Exército. Ah, eu só gosto da Marina. Cara, não é muito legal, assertivo, eu não te indico que você pense assim. Por quê? Porque pode ser que você não passe no concurso do Exército. Você gosta do Exército, mas você não passa. E você passa no concurso da Aeronáutica. Será que você não vai querer ir lá ver como que é? Cumprir lá a sua adaptação, ver lá como que é a escola. Será que você não vai querer ver? Então é melhor você sempre ter várias portas abertas do que só uma, não é verdade? Então, qual que é a melhor estratégia para você? De acordo com a sua idade, você vai ver quais são os concursos que estão disponíveis para você. Basicamente, concursos para as carreiras de oficial, concursos de nível médio. Você pode, você pode, presta muita atenção nisso, você pode fazer a prova até o ano em que você completa 21 anos. Então, se você completar 22 anos, você não pode mais fazer a prova. Então, se você ainda está dentro do limite de idade, para fazer uma prova de oficial, então, as principais, SPSEX, AFA e Escola Naval, eu indico que você foque os seus estudos nessas provas, tá? Isso não quer dizer que você não vai fazer prova da EPICAR, prova da, se você tiver idade, né? Prova da EPICAR, ela é uma prova para ser oficial também, tá bom? Isso não quer dizer que você não vai fazer ESA, que você não vai fazer EAA, você vai fazer também, tá? Mas, quando você foca nessas três provas que eu falei, principalmente na da SPSEX, você já está automaticamente estudando para outros concursos. Então, essa é a primeira coisa. Se você não tem mais idade para fazer prova de oficial, então, você foca nos outros concursos. ESA, NAEA, por exemplo, tá? Então, a primeira coisa é você traçar qual que vai ser a sua estratégia. Se você tem idade para fazer prova de oficial, foque nos concursos de oficial. Se você não tem mais essa idade, foque nos concursos para as carreiras de praça, de sargento, beleza? Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa é ler o edital dos concursos, dos principais concursos, tá? Então, se você tem idade para fazer o concurso de oficial, eu indico que você leia, no mínimo, o edital da SPSEX e da AFA, no mínimo. Tá? Ler, e quando eu digo ler, é você tirar um tempo para ler, analisar, tirar suas dúvidas, tá? Interpretar. Principalmente, o que você deve ver lá, observar nos editais? Você deve observar as datas, tá? Então, quando que normalmente é o período de inscrição? Quando que normalmente são as provas? Ah, tenente, mas o edital ainda não saiu. Não tem problema. Pega o edital do ano anterior. Normalmente, ocorrem poucas mudanças no edital. Tá? Então, pega o edital no ano passado. Normalmente, se você botar no Google aí, você acha o edital com muita facilidade. Então, ó, quais que são as datas? Quais que são os requisitos? Para que você já observe lá, se você está dentro dos requisitos, tá? Quais que são as etapas do concurso? Normalmente, o concurso militar, você tem... Ah, você se inscreve. Aí, tem a prova teórica. Depois da prova teórica, você tem os exames de saúde, testes psicológicos e tudo mais. E depois você tem os testes físicos. Normalmente, são essas as etapas de um concurso militar. Tá certo? E os conteúdos cobrados. Muita gente não sabe que no edital do concurso está lá tudo o que cai na prova. Todos os assuntos, né? Todas as matérias, todos os assuntos que caem na prova. Então, está lá. Normalmente, é no final do edital, nos anexos. Tá? Então, dá uma olhada no edital. Beleza? Outra coisa, tá? Então, você já definiu qual vai ser a sua estratégia. Você já procurou os principais editais, já começou a ler os editais, tá certo? Agora, você vai começar a sua preparação. A sua preparação intelectual. Não vou nem falar aqui da preparação física, que é extremamente importante. O que tem de gente, de candidato, que reprova no TAF, o que tem de gente que reprova no TAF é muito grande, cara. É um número muito grande. Eu, por exemplo, se você conhece a minha história, por muito pouco, quase não fui reprovado na barra do concurso TSPSEX. Graças a Deus, deu certo, tá? Outra coisa também é a sua preparação psicológica. Eu não vou nem tocar nesse ponto ainda, senão a gente ia ficar falando 40 minutos aqui, tá certo? Mas, vamos falar aqui sobre a sua preparação intelectual. A primeira coisa, pessoal, já partindo aqui pra próxima dica, é escolher um bom local de estudos. Não adianta ficar achando desculpa. Ah, porque na minha casa não tem local. Ah, porque isso. Ah, porque aquilo. Cara, você, se você ficar focando nos seus problemas, você não vai achar a solução. Então, ache uma solução. Se na sua casa não dá pra estudar, tá? É impossível estudar na sua casa. É muito barulho. Cara, você vai ter que arrumar um local fora. A casa de um amigo que tá estudando, de repente, pra um vestibular, ou que, de repente, faz faculdade, ou que, de repente, fica vazio o dia todo. Você vai estar na casa dele, na casa de um parente, numa biblioteca pública, tá certo? Mas dê o seu jeito, cara. Aprenda a procurar soluções, tá? Então, um bom local de estudos, pra mim, né, isso varia muito, mas pra mim é um local silencioso, organizado, onde eu consigo colocar meus materiais ali. Você tem, inclusive, algumas cidades onde você pode alugar. Tem alguns locais onde você aluga um local de estudo, tá? Então, procure, cara. Dê o seu jeito. Escolhido o seu local de estudo, a próxima dica aqui, ó, você vai reunir os seus materiais. Então, quando eu tava estudando lá pro concurso da ESPCEX, eu não tinha material focado no concurso da ESPCEX. Eu não tinha nenhum tipo de material específico pra aquilo, tá? Eu vim ter depois as provas anteriores quando eu baixei na internet, tá? Inclusive, se você quiser baixar provas anteriores, tem lá no nosso site também, tá? Num localzinho lá que tá escrito materiais gratuitos. O que é que acontece? Você vai reunir os seus materiais de estudo, ó. Livros, apostilas, cursos, né? Eu coloquei cursos aqui nesse tópico porque se você achar que é necessário e tiver essa condição, seguir um curso específico é muito importante, tá? Não quer dizer que um curso vai garantir a sua aprovação. Tem gente que é aprovado com curso online, tem gente que é aprovado com curso presencial, tem gente que é aprovado com os dois, tem gente que é aprovado sem nenhum dos dois, tá? Mas eu indico que se você tem essa possibilidade, hoje em dia você consegue estudar com curso online, o Elite 1000, por exemplo, pagando muito barato. Existem outros cursos também. Cabe a você dar uma pesquisada e procurar qualquer melhor, tá? Então, se você decidir fazer um curso, pesquise, pesquise os cursos online, pesquise se na sua cidade tem curso presencial e verifique qual que é o melhor pra sua realidade, tá certo? Reuniu todos os materiais, tá certo? Próxima dica aqui, ó. Se possível, procure outras pessoas que estão com o mesmo objetivo que você, porque ajuda e muito, muito mesmo, tá? Os nossos alunos, por exemplo, a gente tem os nossos grupos no Telegram e eles sempre me falam dos benefícios que eles têm dessa interação, né? Nós temos grupos pra cada disciplina, então português, matemática, história, onde os próprios alunos ficam tirando suas dúvidas. E eles sempre me falam que isso é algo que é muito, muito benéfico mesmo na preparação deles. Então, use a internet a seu favor, tá? Procure outras pessoas que verdadeiramente querem participar, estão fazendo uma preparação parecida com a sua. Agora, muito cuidado, porque grupo é muito bom, mas se tem aquela pessoa muito desfocada ali que vai ficar tirando a atenção do grupo, às vezes pode atrapalhar, tá certo? Então, muito cuidado, mas se possível, procure pessoas que têm o mesmo objetivo que você. Beleza. Então, você já traçou a sua estratégia de acordo com a sua idade, você já leu o edital dos principais concursos, no edital você observou as datas, os requisitos, as etapas do concurso e os conteúdos cobrados, tá? Bem como outras informações, essas aqui são suas principais. Você também já escolheu um bom local de estudos, você já reuniu os seus materiais, já decidiu se vai fazer pulso ou não, tal e tudo mais. Mas, você já achou alguém que quer estudar junto com você ou não achou, enfim? Agora, o que você vai fazer? Primeira coisa, você vai fazer o seu planejamento geral. Qual que é o seu planejamento geral? É o seu planejamento de horários, tá? Qual que é o seu planejamento de horários? Cara, é basicamente definir quais os horários que você vai estudar. Então, isso que é o planejamento geral. Por exemplo, eu trabalho à tarde, então eu vou estudar das 8h ao meio-dia e das 19h às 22h. Então, esse é o seu planejamento geral. Eu vou estudar de segunda a sábado e no domingo eu vou dar uma revisada, eu vou organizar meus materiais pra durante a semana e tal, vou dar uma descansada também, tá certo? Então, isso é o seu planejamento geral. Você não sabe ainda o que vai estudar em cada dia, mas você sabe que os seus horários são aqueles. Ah, tenente, mas pode acontecer um imprevisto. É óbvio que pode, podem e vão acontecer imprevistos. Mas você tem que ter um planejamento. Um planejamento é importantíssimo. Tá? Você tem... Ah, em determinado dia eu tinha que estudar de manhã, mas eu tive que ir no banco, ou eu tive que ir no médico. Beleza, não tem problema. Mas o fato é que ter um planejamento vai te ajudar a seguir na linha por muito mais tempo e de forma muito mais disciplinada e eficaz. Então, tenha um bom planejamento. Isso é algo que eu observo que normalmente o cara que ele é aprovado, ele tem um bom planejamento. Tá certo? Vamos lá. Depois que você fez isso, que é o seu planejamento geral, você vai fazer o seu cronograma de estudos. O que é isso? Basicamente, você vai determinar o que você vai estudar em cada dia. Tá? Então, por exemplo, na segunda-feira eu vou estudar matemática, história e física. Na terça eu vou estudar geografia, inglês, ou seja, você vai separando em cada dia o que você vai estudar. Isso é o seu planejamento específico. E aí, tem um outro planejamento que é ainda mais específico, mais detalhado, que você vai especificar o que você vai estudar daquela disciplina. Então, por exemplo, segunda-feira eu sou de estudar matemática. Tá? Mas, na segunda, eu vou estudar conjuntos. Tá? E depois eu vou estudar história. Mas o que eu vou estudar de história? Ah, eu vou estudar, sei lá, eu vou estudar a Revolução de 1964. Tá? Então, sempre você vai fazer o seguinte, ó. Defina os seus horários, defina quais as disciplinas você vai estudar em cada dia e defina quais as matérias você vai estudar em cada dia. Tá? Normalmente, eu tirava o domingo pra planejar a minha semana. Tá? Então, eu definia lá os meus horários, definia o que eu ia estudar todo dia e no domingo eu definia o que eu ia estudar de cada disciplina. Tá? Isso é o seu planejamento detalhado. Beleza? Quando você fizer isso, a próxima dica é ir se adaptando com o tempo. Porque você vai perceber que, ah, eu comecei a estudar três matérias por dia, mas três matérias é muito, então eu vou baixar pra duas. Ou então, o contrário. Ah, eu comecei a estudar muito cedo, eu vou começar a estudar mais pela noite, porque eu percebi que eu rendo mais. Ou seja, você não vai começar acertando tudo. Provavelmente, muito provavelmente, você vai começar errando muita coisa. Tá? Isso é natural, é normal. Não pense que você tá pior que os outros. Não. Com o tempo, você vai se adaptando. Tá certo? Você vai adaptando o seu planejamento. Não tem uma fórmula, ah, Teney, quantas disciplinas eu devo estudar por dia? Não tem. Você que vai, com o tempo, se adaptando. E a última dica aqui pra você é não desistir, porque o que faz um candidato ser aprovado é a consistência. É você se organizar e ficar naquele seu planejamento e vai se adaptando, vai planejando, mas permanece nele. Se você fica pulando de galho em galho, ah, desisti agora e daqui a dois meses eu volto, ah, desisti agora, ano que vem eu volto. Cara, se você ficar fazendo isso, você não vai atingir nada na sua vida. Então, a última dica, e talvez até a mais importante, é não desista. A partir do momento que você definiu isso, que é isso que você quer, não desista, permaneça no seu planejamento. Beleza? Então, pessoal, esse vídeo aqui ficou um pouquinho mais longo, mas eu acredito que deu pra passar alguns conhecimentos aqui que são muito importantes pra você que tá começando agora. Tá? Então, espero realmente que tenha ajudado você. Fica com Deus, deixe seu comentário aqui, alguma dúvida que de repente você tenha, e até mais, até a próxima. Fé na missão! Fé na missão! Tchau!